Agora vamos falar de um casal que está comemorando aí 60 anos de união, né? Um casal, esse casal é funk da Record TV e acaba de celebrar Bodas e Diamante e mostra pra gente a Revana Oliveira. Os olhares apaixonados permanecem há 60 anos. O carinho, os beijos... Dona Flávia tem 74 anos e o seu divino 83. O amor é tanto que ele se emociona ao relembrar quando se viram pela primeira vez. Foi numa festa, aí ela passou e eu falei que menina bonitinha. E aí? Nessa época, a dona Flávia só tinha 14 anos e o seu divino estava noivo. Todos moravam na zona rural de Bonfinópolis. Aí eu achava ele bonito, né? Aí ele com a aliança, a gente ia pra festa e ele não levava a noiva não, levava a gente que ia junto. Chegaram nas festas, eu papava no bolso dele, eu sentia que a aliança estava dentro do bolso. Ele escondia a aliança e nós dançávamos a noite toda. Não dava mais pra segurar a paixão, eles contam. Seu divino terminou o noivado e pediu dona Flávia em casamento. Se você quiser casar comigo, acabar o casamento. Falei, então pode acabar que nós casa. O pai dela não queria. E eu fui arrumando pra casar sem ele querer. Logo veio o primeiro filho. Meu primeiro filho é mais novo, que é eu 15 anos. 15 anos. E eu tive, aí a minha mãe falou pra mim assim, você vai ser uma mãe assim, criar seus filhos, uma menina cuidando dos meninos. De fato que foi mesmo. Eu era muito novinha. E a família foi crescendo, ainda mais a partir dos oito filhos. Quantos bisnetos? 25 bisnetos. 25 bisnetos e dois tataranetos. E qual que é o segredo pra viver bem esse tempo todo, seu divino? É... Casar com amor. A vida difícil não foi um peso para a decisão de permanecerem juntos. Eu tinha muita roça, lavoura, tinha muita gente trabalhando e eu dava conta de tudo. De almoço, nove horas da manhã era almoço, meio-dia era merenda, quatro horas era janta. E cuidando de menino. E socava arroz no pilão, socava café, torrava café, fogão de lenha, buscava lenha no mato. Tudo isso eu já fiz. Mas à noite, o marido também ajudava nos afazeres. Ele me ajudava a socar arroz, socar café. A gente colocava feijão pra cozinhar à noite. Tantas dificuldades vencidas foram celebradas na festa das bodas de diamante. Os filhos fizeram uma surpresa. E aí! Cadê meu morro? E todas as gerações da família se reuniram. Para Flaviane, a filha caçula é um grande privilégio para a família testemunhar uma história de companheirismo assim. Eles sempre falam como foi difícil a história, né? Eles moravam na roça. Virem pra cidade pra gente conseguir estudar também foi uma transição difícil pra eles. Mas eles falam a respeito disso com muito amor, com olhinhos cheios de lágrimas, porque eles se emocionam muito ao falar da gente. E na festa, eles fizeram o que amam desde a juventude. Dançar. De tão pés de valsa já ganharam troféus. A dona Flávia e o seu divino são muito ativos, como nós já vimos no vídeo deles dançando forró pelos troféus que eles ganharam participando de competições. Mas, claro, eles também gostam de ficar juntinhos, né? Nesse momento fofinho que a gente tá vendo aqui. Mas não é só assim, sentado no sofá não, viu? Tem um momento especial. Eles amam assistir TV praticamente durante todo o dia. E, claro, não é qualquer canal, né? É óbvio que é a Record TV Goiás. Eles tomam café da manhã, almoçam e até a noite estão ligados na emissora. O Luar, na hora da Venenosa, adoro. A Débora, o Zé Golinho, eu gosto mais dele. Já foi lá na minha casa, já tomou café, já contamos as mentiras juntos. Muito bacana ele. Muito bom, eu gosto muito. É a atenção que o povo dá para o povo também, eu acho bom. A melhor programação para eles, além de assistir a Record, é estar com a família. Muito amor encontramos nessa casa. Ah, e aprendizado também. E se você tem o privilégio de ter encontrado o seu par, Reque com gestos, cuidado, para chegar a essa preciosidade de 60 anos inseparáveis. Inspirando novas histórias de bodas de diamante com sábios conselhos. É amor, né? É muito amor. Compreensão. Gostando um do outro e respeito. Eu não vivo sem ela, não. Eu quero finalizar essa reportagem. Me dá o Cláudio Silvério aqui, me dá o Cláudio Silvério aqui, Elias. Deu Cláudio. Cláudio, boa tarde. Ah, boa tarde, Lars, tudo tranquilo? Beleza. Olha, para a gente encerrar e eu passar para o Cláudio, a história desse casal, um beijo para vocês. A história dos meus pais e dos pais do Cláudio. Se a gente colocar esses três casais, esse casal, os meus pais e os pais do Cláudio, a gente vai descobrir duas coisas ou dois comportamentos que eu acho que são fundamentais. Respeito, respeito e principalmente o carinho. Porque na verdade é o seguinte, eu vejo lá em casa, quando um está mais nervosinho, o outro está calmo. Mas depois que a calma, aí vamos conversar, eles não conversam na hora da cabeça quente. Lá na sua casa é assim também, Cláudio? Com certeza, Luares. Tem todo o cuidado, né? De um com o outro. Tem uma palavra também que cabe aí, que tem que ter, que chama paciência. Tem que ter também. Engraçado, rapaz. A gente foi lá, domingo, lá em casa, Lolo. Meu pai, eu falei que eu já ia, ele já foi fazendo biscoito frito de polvilho, que ele faz aquela coisa mais linda. E a gente foi conversando, eles lá, Keilinha, Bianchinha também foram, a respeito de como que surgiu a Keilinha curiosa. Mas, seu Baltazar, aí o senhor veio lá do Carmo para cá. E a dona Eunice de Buritinha Alegre. E aí, como é que foi e tal? E foi perguntando. E a dificuldade era tão grande que eles começam a contar e vai descendo as lágrimas mesmo. Bom demais, né? Antes de rodar a vinheta, hoje, inclusive, sobre isso, eu estava conversando com a Tereza Ribeiro, nosso gerente de jornalismo, é até um mês que ela perdeu o paizinho dela. Falei, Tereza? Eu usei uma palavra, uma expressão para ela, falando o seguinte, você perdeu pai, hoje o que você sente é saudade. Agora, imagina aquelas pessoas que perderam pai e mãe e hoje estão arrependidas por não ter dado atenção, carinho, amor, de não ter feito tudo isso. Você fez, Tereza. E é o que eu luto muito para oferecer para os meus pais, amor, carinho e cuidado, porque o dia que eles forem, eu vou ter a minha consciência limpa de sentir apenas saudade.